Em Passo Fundo, o governador Eduardo Leite realizou o quinto encontro regional para apresentar a reforma tributária RS. Participaram do encontro prefeitos, deputados e líderes de entidades empresariais da região. O governador destacou que, se nada for feito, dos 2,8 bilhões que o Estado vai deixar de arrecadar a partir do ano que vem, 30% são valores que iriam para as prefeituras. Serão R$ 850 milhões a menos para os municípios, sendo que, só na região norte, o valor perdido será de quase R$ 61 milhões. A proposta de reforma tributária, que está em avaliação na Assembleia, propõe mudanças e compensações para evitar essa perda e o colapso dos serviços públicos. Nós tivemos até aqui apoio bastante específico nas reformas que fizemos, os deputados, e estamos diante dessa que conclui esse ciclo de reformas, que vem desde as privatizações, a reforma do Código Mental, a reforma das carreiras da Previdência, que agora é a reforma do deputado, como ciclo de reformas de equilíbrio e de competitividade com o Estado. Vamos fazer rodadas com as bancadas de deputados individualmente, cada uma delas, com os presidentes dos partidos políticos. Temos feito essas rodadas no ano anterior justamente para que as entidades e prefeitos entendam e, diante dos seus deputados, também possam apresentar as suas considerações. Nas próximas semanas, estão previstas ainda agendas de diálogo em Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Pelotas, Bagé, Santa Rosa e Erechim.